A Juliane Maciel é presidente do sindicato dos odontologistas de Mato Grosso e ela veio acompanhado de mais algumas profissionais aqui na Câmara Municipal conversar com os vereadores a respeito da falta de condições de trabalho nas clínicas odontológicas de Cuiabá. Nós acreditamos que estamos chegando ao colapso total hoje das clínicas. A falta de insumos de materiais, de efetivo, de auxiliares, chegou a tal situação de que nós estamos nos mobilizando para que o serviço não pare. Há uma troca de material das clínicas, se a sua clínica tem água para esterilizar material você cede para mim, em contrapartida eu cedo outro tipo de material. E isso está acontecendo já há algum tempo, eu acredito que há falta de gestão. Eu acho que as pessoas não estão preparadas para estarem lá como coordenadores. E muitas vezes isso não chega até o secretário de saúde. Chega somente o papel de que está tudo lindo e funcionando. Há já visto os movimentos que eles estão fazendo. Há poucos dias houve uma ação do projeto Menina, onde 300 crianças foram cadastradas. E aí, como que você chega para a mãezinha dela e fala seu filho tem seis caras. E aí, doutora, para onde eu vou levar? E aí, colocaram na clínica do Verdão essas crianças. E a gente sabe que a gente já está em colapso por falta de material. Nós temos um problema estrutural, as cadeiras rasgadas, salas mofadas. Agora não é uma época de chuva, mas a gente sabe que tem época de chuvas goteiras. Nós temos infestação de pombo, nós temos ausência de segurança. Nós temos há pouco tempo uma dentista que, infelizmente, uma arma foi colocada na cabeça dela dentro de uma clínica. E isso tem acontecido já há algum tempo. Na gestão do Roberto França, nós fomos referência nacional em saúde bucal. Tudo que hoje tem ainda na saúde bucal, ainda é da gestão dele. De lá para cá, não se construiu mais nenhuma clínica. Somente as dez que ele fez. E chegou o momento de que, semana passada, nos reunimos, diante da categoria, foi feita uma assembleia. E não tem mais como. Ou a gente parte para chamar a imprensa e tentar uma melhoria para o trabalhador, ou então entraremos sim, temos que parar, porque não tem condição. Gostaria que você pudesse enumerar para a gente, só para a gente ter uma ideia, né, dos materiais que estão faltando nas clínicas. Nós não temos água destilada para esterilizar material, papel para embalar o material para autoclavar, não temos a fita, não temos cimento hedodôntico para fechar o canal, falta pasta lisandra, que é o material de impressão para moldagem, alguns tipos de anestésicos nós não temos, não temos gás, não temos papel toalha para secar a mão, nós não temos, você tem uma ideia, as unidades que estão sendo abertas agora, nós temos o espelho clínico, mas nós não temos o cabo. Então, o dentista, para não parar o atendimento, amarra numa espátula de madeira para fazer o exame clínico do paciente. Então, é muito ruim, é um absurdo. E agora, vocês esperam dos vereadores, né, que possam fazer, ajudar vocês nessa luta? Sim, na verdade, está sendo montada a CPI da Saúde, né, nosso caso hoje é material, insumos, né, eu acho que é um dos itens dessa CPI da Saúde, e a gente está solidário com essa situação, porque até mesmo, nós precisamos de condições para a população, porque quem sofre é o trabalhador e a população, nada mais que isso.